Eu queria que o Bazar falasse mais com a gente. É uma rixa boba. Todos nós queremos paz. Você! Não coloca esse lugar em risco. Esse navio é essencial para a nossa operação. Ter eletricidade de novo vai mudar o rumo da guerra. E sobre os engenheiros e pacificadores estão trabalhando em alarmes e armadilhas. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Tchau, tchau. Como ele tá? Parece que o remédio funciona tão bem quanto eu esperava. Ele tem que descansar. Vamos deixar ele em paz. Eu, eu vou ficar perto. Você entendia mesmo a Margaret. Ela não queria envenenar ele no fim. É, parece que não. O que vai acontecer com ele agora? Se tudo der certo, ele deve começar a acordar em breve. E vamos descobrir quem fez isso com ele. Graças a você. Ei, viu o intendente em algum lugar? Ei, você! Quer ser mandado de volta para o deserto? Eu tenho certeza que você não gosta, mas preciso te pedir um favor. Provavelmente alguma coisa como aquela arma. Como foi, no geral? Preciso pegar uma arma nova no arsenal. Essa aqui já era. A gente que eu tinha vontade de voltar a entrar em breve. A gente que eu tinha vontade de voltar a entrar em breve. Isso aí é o que eu acho. A gente que eu fiz isso com ele. A gente que eu tenho vontade de voltar. Merch lide com esses malditos renegados. Não quero meu nome em algum memorial na rua.